Um apagão, e aí acertou um posto em cheio, e por um verdadeiro milagre, não feriu com gravidade, não se feriu, mas olha o tamanho do estrago, hein? Que carro que isso aí? Caramba, rapaz! Foi na estrada da Ribeira, deixa eu chamar o Tiago Silva que me traz as informações, Tiago do céu, venha Tiago! O grave acidente foi registrado no começo da tarde de quinta-feira na estrada da Ribeira, em Colombo, na região metropolitana. Bem no cruzamento com a Gustavo Kabitschek, a informação que a motorista deste carro prata, que fazia o sentido Colombo-Curitiba, nesse ponto aqui, ela teve um apagão, ela simplesmente não lembra o que aconteceu, acabou batendo contra um poste, ali um local com um radar eletrônico nesse poste, arrancou esse poste, invadiu parte da pista contrária, e precisou ser retirada com todo cuidado por parte do corpo de bombeiros aqui no local. Acidente gravíssimo registrado então por aqui, trânsito ficou bastante complicado, um policia rodoviária federal, corpo de bombeiros atendendo a ocorrência, e a vítima, apesar da pancada violenta, ela foi atendida pelo CIAT, levada ao Hospital Cajuru, e a informação é que a vítima não corre risco de morte. Um homem sob suspeito de droga...